Gente, acabou a nossa comilança aqui e eu, sinceramente, não sei fingir costume, não sei fingir costume, não. Estamos indo para o restaurante agora, eu não sei se vai dar para filmar lá, mas eu filmo o que der. As meninas estão prontas, olha que coisa mais linda. A Mari está lá dentro também, toda lindona. Elas estão muito lindas, eu estou aqui, jeans, camiseta cinza. Vamos lá, e tomara que dê para filmar, porque acho que vai ser legal. Espero que seja muito, muito gostoso, porque é um restaurante bem renomado, tem a Estrela Michelin e a gente está ansioso. Olha, são 9h20 da noite e está dia, olha. Estranho sair para almoçar agora. Para jantar, na verdade, né? Parece que é almoço, só até me confundi. Olha, gente, tem sol, 9h20 da noite. O restaurante é nesse prédio aqui, olha. O restaurante é esse prédio aqui. Acho que ele não tem mais nada. Todo mundo ia tacar e fala que eu tomo. Tem que ver, ele vai pagar a pesa. Não tem como ele, porque é só. Não tem como ele. É muito diferente. Ele pensa com o garfo cheio, pica. Não tem como ele. Não tem como ele. Ele suele ser ligera, mas é uma manzaninha passada. Passada quer dizer que é muito velha. E em rama quer dizer que é sem filtrar. É mais saudável, sabe? É muito bom. Então, é o que diríamos. Põe isso aqui. É muito bom. 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 Vamos preparar a maneira japonesa. É um condimento japonesa que leva sésamo, katsu bushi, que é bonito seco e alga luna. que é o águila que se usa para o sushi Ponemos aceite de sésamo Que tal a comida? Tudo bem? Muito bom, se gostou Habéis venido já uma vez aqui ou é a primeira vez? Sim Aqui temos Daikon, rábano daikon marinado con miso, pasta de miso japonesa E aí E aí E aí E aí Gente, aqui é o banheiro Aqui a parte de fora A torneira, olha Como sai assim de cima É com sensor Tá bonitinho Tem duas pias Eu aqui Aí aqui mesmo a banheira Você entra aqui Gente Gente, sério Eu não sei fingir costume Não é uma coisa que é natural não Eu não sei fingir costume É um produto lá favorável É um produto lá favorável Tá bom, Mari? Muito bom a gente acabou nessa comelança aqui e eu sinceramente não sei fingir costume não sei fingir costume não gente sem dúvida nenhuma foi o melhor restaurante que eu que eu comi o melhor vinho a melhor comida já cheguei em casa gostei de tudo não teve nada que eu falei ah não gostei tudo estava bom a bebida estava boa a comida estava espetacular o atendimento então incrível como já falei é um restaurante que tem estrela michelin e eu não sei fingir costume gente não é uma coisa natural para mim tipo não é ah vou ali vou jantar não para mim foi um evento para a gente foi um evento porque é uma vez na vida outra na morte porque é um restaurante caro para o meu bolso é caro provavelmente para algumas pessoas não seja mas para o meu bolso é caro então para mim foi realmente um evento eu não sei fingir costume não deu para filmar muito porque é é um restaurante pequeno assim é intimista sabe então não tem como você pegar o celular e ficar tipo toda hora assim sabe bom e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e é isso agora eu vou dormir que já são duas da manhã tchau 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 tchau